Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Com isso tá tudo ótimo, graças a Deus. Estamos num cenário diferente, com sons de ambientes diferentes. Ó, foi só começar a gravar o passando e começou a cantar. Vai fazer parte do vídeo, porque hoje eu decidi trazer um cenário diferente. Tô explorando um pouco alguns cantos do Cafofinho, então tô na varanda hoje. Ela tá meio que pronta. Porque eu ia falar com vocês sobre finalização e cabelo crespo. O fato da gente não encontrar cremes e finalizadores bons para o nosso cabelo. É o terceiro vídeo da série que eu tenho feito com vocês sobre cabelo crespo, sobre cabelo 4C. Faltam só mais dois depois desse, então eu espero que vocês estejam consumindo bastante. Eu vou deixar o link com os outros vídeos passando ao longo aqui do vídeo. E aí, o que que acontece? Em 2020, o mercado tá lançando vários produtos. Eu acho que o boom das cacheadas e das crespas tem diminuído mais. Vocês podem não concordar comigo, mas de 2016 pra cá, eu que convivi com as mudanças e trabalhei com duas empresas. Percebo que as empresas têm tido menos vontade de criar time, as empresas estão menos trabalhando essa questão do cabelo crespo, do cabelo cacheado. O bacana é que algumas empresas estão trabalhando diversidade, como é o caso do Salon Line, eu tenho achado bacana isso. Mas ao mesmo tempo, não tá tendo mais aquele foco tão grande no cabelo crespo cacheado. Só que o que acontece? O cabelo crespo, ele nunca esteve em foco. Nunca. Por que eu digo isso a vocês? Desde o início, eu sempre trabalhei com empresas que eu me sentia cota com o meu tipo de cabelo. Ou então, eu via empresas montarem times em que as meninas que estavam era cota do cabelo crespo ou era cota do cabelo 4C. Diferente das minhas cacheadas, que geralmente tem três meninas com o mesmo tipo de cabelo, quatro meninas com o tipo de cabelo, às vezes até dez meninas com cabelo que definem até com água. E as empresas têm lançado alguns produtos pra cabelo crespo, e isso sim, é verdade, eu tenho acompanhado essa dinâmica. Eu acho absurdo as empresas estarem produzindo finalizadores pra cabelo crespo, pra cabelo 4C, e colocando pras meninas cacheadas estarem testando. Aí você pode chegar e dizer, Rose, mas você também testa o produto pra cabelo cacheado, você testa o produto pra cabelo tipo 2, você testa o produto pra cabelo liso, e você desapareceu. Beleza, eu acho que os produtos estão aí realmente pra gente testar, pra gente usar, dar um nosso parecer, e realmente, às vezes, os produtos de cabelo cacheado vai dar bom no meu cabelo, de cabelo liso. E principalmente, eu acho que os produtos de cabelo crespo sempre vai dar certo nas meninas que o cabelo definem até com água, porque são produtos que geralmente são enriquecidos com óleo. Só que o que acontece é, você e crespo, que tá aí do outro lado consumindo, não tem um parâmetro pra saber se o produto é bom ou não pra cabelo crespo, a partir do momento que são as cacheadas testam os produtos. Infelizmente, eu acho que as empresas ainda tão lançando muitos produtos pra cabelo crespo que não tem consistência. Não sei vocês, mas o meu cabelo crespo, ele pede consistência, ele pede produto consistente, ele pede produto que pese mais nos fios, e aí ele consegue, ó, manter mais a fibra estrutural do fio, mais em pé, mais firme. Eu consigo usar o cabelo solto, consigo ter de afté, consigo arrumar meu cabelo no dia seguinte só com óleo. Não funciona, nunca funcionou no meu cabelo, é usar água no meu deáfrica. Tipo assim, eu vejo que muitas meninas, elas usam água no deáfrica no cabelo com creme, e passam secador de novo, o cabelo tá lindo. Gente, se eu fizer isso, nesse cabelo que balança aqui, vos fala, eu nem saio de casa. Se eu passar um creme por cima do creme que já existe no meu cabelo, e passar um secador depois, o cabelo molhado, o meu cabelo vai se branquisar e vai farofar, dependendo do creme que for. Então, geralmente, nos deáfricos, eu mantenho o meu cabelo finalizando com óleo. Eu finalizei o meu cabelo ontem, hoje, pra estar gravando um vídeo com vocês, eu passei só um óleozinho de coco básico, puxei assim, e tá bom. Aí, depois, na hora de dormir, eu posso tocar de setinho, ou então eu faço twists mais grossos, eu vou trazer essa técnica pra vocês. Pra dormir e acordar amanhã com o volume, ou o dobro de volume, e o cabelo ainda solto, passa só um óleozinho e acabou. Eu nunca molho o meu cabelo, porque o meu cabelo, pelo fato de ele ser 400, ele já é extremamente tendencioso a fator encolhimento. Fator encolhimento é algo que sempre preocupa nas crespas. Então, se eu molhar, ele vai encolher bastante. E, Rosa, onde é que você quer chegar com isso? E aí, quando eu falo que não tem finalizadores pra gente, eu vou e recorro pra uma nova era que tá acontecendo, que é o relaxamento capilar, que muitas meninas têm voltado a relaxar o cabelo, e eu não sou contra, na verdade. Eu sou totalmente a favor de você fazer o que você quiser da sua vida, sabe? Eu posso amanhã chegar e querer relaxar, como meu irmão todo dia queria relaxar, não era querida. Como eu já pensei algumas vezes em relaxar, mas não relaxei. Então, eu não tenho nada contra isso. Mas o que me ocorre é, Em pesquisas, eu descobri que o índice de relaxamento, de volta ao relaxamento, tem sido muito mais alto em meninas de cabelo cresce. Muito mais alto do que em meninas de cabelo cacheado. Por conta do fator encolhimento, por conta disso, se olhar nos feles, não se sentir bonita, por conta de não ter produtos adequados pra usar no seu cabelo, por conta de não ter representatividade, e dizer assim, ah, eu queria tanto meu cabelo igual tal menino, só que a menina não tem o cabelo cresce. E aí, acaba que esses fatores influenciam que a autoestima dessa mulher é baixa, e ela, às vezes, volta a relaxar. Não tô dizendo que é todos os casos. Em alguns casos, é porque realmente quis. Outros casos, é porque teve filho, e tá uma fase mais complicada cuidar do cabelo. Outra coisa que acontece é, eu li uma pesquisa bem interessante, que falava que o cabelo de trança ainda é mais aceitável do que o cabelo crespo. Ou seja, o nosso cabelo, ele ainda não é o aceitável, o nosso cabelo, ele ainda não é o bonito, ele não é o que quer ser visto pela mídia e pelos grandes empresários. Então, por isso, infelizmente, a gente não encontra todos os dias produto pro nosso cabelo. Às vezes eu vou na loja, como agora de tarde eu vou sair, e eu entro na loja de cosméticos e procuro um produto pra cabelo crespo, eu simplesmente não encontro. Ou se eu encontro, é aquele produto que chega até empoeirado, assim, porque elas botam lá no fundo do fundo, e aí a gente traz pra casa, e se você parar pra perceber, nós crespas somos o que sustenta o mercado. Rose, que babado é esse? Como é que é assim? Como é que nós sustentamos o mercado? Qual o cabelo que mais consome um produto capilar? Vocês acham que o cabelo que vai definir com água vai consumir a mesma quantidade de produto que o meu, que às vezes eu molho agora e já tá seco? Consome? Com certeza não. O nosso cabelo, ele consome muitos produtos. Ele consome muito creme, ele consome muito produto pra coache, se você faz coache, se você faz shampoo, ele consome muito shampoo, ele consome muito condicionador, um condicionador nunca é equivalente a um shampoo, acaba sempre mais rápido. E consequentemente consome muito creme de pentear. É engraçado que eu vejo muitas meninas, às vezes reclamando porque o produto é de um quilo, porque o produto é de meio quilo e poderia ser menor. Já eu fico brigando quando o produto é de meio quilo, porque ele poderia ser de um quilo. Óbvio que quando o produto é bom, né? Tem muito produto de um quilo, merda. Mas quando o produto é bom, a gente quer usar e a gente quer ter. Me conta aqui embaixo, me conta aqui, quais marcas vocês conhecem e quais os produtos voltaram especificamente pra cabelo crespo? Não tô perguntando qual o seu finalizador favorito, não tô perguntando qual creme que você usou com dor da sua vida, não. Qual produto específico, que não é embalagem, escrito crespo, cacheado, você já usou de qual marca ou quais vocês conhecem? Comenta aqui, bota nos comentários. E agora me fala, ele é bom? O que você achou? Como é que o produto reagiu no seu cabelo? Por isso que eu gosto de fazer o Largando Doce e gosto de trazer e testando mais produtos. Mas se vocês repararem, eu sou a louca da receita caseira, porque eu acho que a receita caseira, ela não decepciona. E além disso, a gente tem outras opções, já que o mercado não dá opção pro nosso cabelo. A gente tem opções de estar consumindo outras coisas. Só que a receita caseira foi do outro vídeo, que foi de hidratações e tratamentos. Esse agora de finalização, a gente não tem muitas opções. Óbvio que você pode fazer um gel de CMC, que dava muito certo no meu cabelo. Mas hoje em dia, o meu cabelo não aceita gel de linhaça, por exemplo, então não tem como eu fazer um gel de linhaça. O que eu gosto mais é usar gel no meu cabelo. Gel sempre dá certo no meu cabelo. Só que ele tem que ter um grau extremo de fixação. Eu tenho indicado muito o gel da Negra Rosa, que é um exemplo de gel que dá certo. Eu gosto do gel que tem fixação da Sopal ou pra cabelo 4C, que eles fizeram em específico. Eu acho que ele não fixa tanto, então no meu cabelo eu ainda prefiro o que fixação. Tem o da Cane Show, que é o gel cola. Tem o gel da Embeleza. Tem várias empresas que têm géis bacanas pro nosso cabelo. Inclusive, eu quero trazer um vídeo com top 5 géis que eu mais gosto que funcionam no meu cabelo. Pra vocês terem opções. Rosa, eu vou pra uma festa finalizando meu cabelo com creme ou gel. Eu sempre apito por gel. O creme não segura o meu cabelo o suficiente pra estar bonito durante a festa e pós a festa. O gel não. O gel é antes, durante e ainda depois. se for realmente um gel bom e um gel de qualidade. E é isso. Eu acho que a gente deve começar a questionar as empresas, começar a questionar o mercado sobre cremes pra gente, sabe? O meu cabelo ama creme também, do mesmo jeito que ama gel. Só que às vezes eu uso muito pouco creme porque não tem tantos cremes assim. Ultimamente, o creme que mais tem dado certo no meu cabelo não é nem pro meu cabelo, que é o Dona Scala, que foi feito com o cabelo tipo ondulado. E que ele realmente dá super certo no meu cabelo. Ele mantém o volume e tudo mais. Mas ele não foi criado especificamente com cabelo crespo. Já o Divino Potão que foi também dá certo. Mas nem todas as empresas ainda estão com essa visão e eu acho que é bacana a gente começar a pensar sobre isso, a gente começar a consumir empreendedores negros, pessoas que produzem produtos pro nosso tipo de cabelo, sabe? Específico em questão. E é isso. Eu acho que a gente papiou, deu pra gente conversar legal sobre isso. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês que estão aí do outro lado, saber se vocês estão gostando dessa série de vídeo, tá? Semana que vem tem outro vídeo falando sobre esse tema. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, manda pra aquela sua amiga Cris, pra quem tem vontade de desistir porque ela não se encontra ou porque não tem produtos pro cabelo dela. Dá uma passada na playlist aqui do Largando Doce, finalizações, twists e etc. Que tem aqui que eu mostro os produtos que eu uso e que dão certo no meu cabelo. Independente de ser publi ou não, a maioria não são publi, mas os que são publi também são publi de produtos que eu realmente aprovo. E é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Gostaram do cenário? Gostaram das minhas plantinhas? Fim com Deus e até a próxima. Tchau!